Em Francisco Beltrão, a polícia militar está tentando identificar quem é o motorista que fez estas manobras no fim de semana. Foi na avenida Luiz Antônio Faedo, uma das principais da cidade. As imagens foram feitas por vizinhos que acordaram com o barulho do carro em alta velocidade. O motorista vai ser indiciado por direção perigosa.